Eu estou aqui em casa pensando em como vou economizar para fazer aquela viagem e realizar o sonho da minha vida. Mas antes, eu preciso pensar no almoço de domingo. Eu gostaria muito de comer um risoto delicioso com aquele filé mignon. Sabe quem pode realizar? O Vila Rica Supermercados. Você já se imaginou por um ano fazendo suas compras sem gastar um centavo? Comprar o que quiser para fazer aquela receita maravilhosa. Para comemorar os melhores momentos da sua vida do jeito que você sempre sonhou. Participe da campanha Um Ano Vila Rica. Ela pode transformar os seus sonhos em realidade. A cada R$ 100 em compras, você irá concorrer a um ano de supermercado. E muito mais, tem vários prêmios esperando por você. Para concorrer, é muito fácil. Imprima seus cupons no Totem e deposite na urna do sorteio. Não deixe a oportunidade de ter um ano inesquecível passar. Venha para o Vila Rica Supermercados.